Olá amigos, então hoje vamos resolver esse problema sobre eletrodinâmica, que caiu aí no exercício, um dos vestibulares do CIS de 2015. Beleza? Vamos lá resolver esse problema aqui. Então é o seguinte, para o perfeito funcionamento, o resistor deve ser conectado em série a um aquecedor, que representa a resistência elétrica interna, resistência igual a 36 ohm, e que será submetido a uma tensão elétrica de 220. Para que o aquecedor dissipe uma potência de 900 watts, a resistência elétrica do resistor deve ser conectada ao circuito, deve ter valor em ohms igual a... Então a ideia é o seguinte, né? Então o que nós temos aqui? Olha só, está dizendo que nós temos aqui um resistor, certo? Esse resistor deve ser conectado em série a um aquecedor, e esse aquecedor tem uma resistência elétrica de 36 ohm. Então, quem tem a resistência de 36 ohm? É exatamente o aquecedor, certo? E aí é o seguinte, esse aquecedor vai ser submetido a uma tensão de 220, esse daqui é o nosso U, beleza? É o nosso U. Aí é o seguinte, para que o aquecedor dissipe uma potência de 900 watts, a resistência a ser conectada ao circuito E. Então vamos fazer o seguinte, eu vou projetar aqui, tá? Eu vou projetar aqui um desenho para a gente entender bacana aqui, tá bom? Então o desenho vai ficar o seguinte, olha só. Então vamos supor que aqui seja o nosso aquecedor, tá? Vou chamar essa caixinha aqui seja o nosso aquecedor, tudo bem? Esse aquecedor, a potência que ele vai dissipar, está dizendo aqui que é 900 watts, olha. Então a potência é 900 watts. A resistência dele, a resistência do aquecedor está aqui, 36 ohm. Então a nossa resistência vai ser 36 ohms, certo? E aí é o seguinte, esse aquecedor aqui, ele vai ser conectado a uma resistência que a gente não sabe quanto vale, que vamos chamar de R, certo? E aí esse aquecedor, ele vai ser conectado aqui numa tensão, tá? Numa tensão, deixa eu puxar aqui, ó, para a gente ficar bacana, bem bonito. Com uma tensão de, vamos chamar esse cara aqui o nosso U, a tensão vai ser de 220. Então aqui 220 volts, tudo bem? Deu para entender o problema? Então é o seguinte, olha só, esse R está conectado em série, tá? Em série com o nosso aquecedor, beleza? O que está acontecendo aqui? Qual que é a ideia? Veja bem, olha só, o que a gente entende aqui? Se esse resistor está conectado em série com o aquecedor, Então a corrente que passar, a corrente que passar, essa corrente aqui vamos chamar de I, a corrente que passar por R também vai passar pelo aquecedor, vamos chamar de I, certo? Por que que é a mesma? Porque está em série, tudo bem? Então veja, olha só, se eu quero achar, se eu quero achar aqui a resistência, a resistência desse resistor R, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar primeiro, eu vou achar primeiro a corrente, tá bom? A gente pode começar da seguinte situação, a gente pode começar assim, olha só, O U total, vamos chamar assim, o U total, quem é o U? Não é R vezes I, certo? O U total, o U que está no circuito é 220, então esse cara aqui eu sei que é um do vale. O R é o R total, certo? Como eles estão em série, a resistência do resistor está em série com a resistência do aquecedor. Como eu tenho duas resistências em série, então a gente tem que somar, tudo bem? Então vai ser o seguinte, olha, então o nosso U total vai ser igual a quem? Vai ser a nossa resistência R mais a resistência do aquecedor, que é 36, vezes o I. Esse U de T a gente sabe, é 220, tudo bem? Então vou colocar aqui, olha, 220 igual a R mais 36, vezes a corrente I. Perceba que o problema, ele está pedindo para a gente calcular exatamente quanto vale essa resistência R, só que eu não tenho quem? Eu não tenho I, tá bom? Como é que a gente vai achar o I? Você vai fazer o seguinte, olha, então eu vou abrir aqui uma aba, bem aqui, olha. Como é que eu acho a corrente I? Veja, eu vou usar aqui o aquecedor, tá? Vou analisar o aquecedor. O aquecedor, o que está acontecendo no aquecedor? Veja, o aquecedor eu tenho lá a nossa potência, que vale 900 watts, eu tenho a resistência, que vale 36 ohm, e preciso achar a corrente. E aí então eu posso usar a equação da potência, uma delas é o seguinte, uma delas vai ficar o seguinte, é potência, né, igual a R vezes I quadrado. Tu lembra dessa equação? Então tá aqui, olha, é uma das equações da potência, tá? A potência a gente tem, que é 900, vou colocar ela aqui, a resistência é 36 vezes o I quadrado, tudo bem? Vou passar esse 36 para baixo aqui, ó. Então fica 900 dividido por 36, isso aqui é igual a I quadrado. Como é que a gente cancela esse I quadrado aqui, ó? A gente aplica a raiz quadrada, né, a raiz quadrada aqui, a raiz quadrada de todo mundo, aplica a raiz quadrada de todo mundo, vai ficar aqui, certo? E aí é o seguinte, então aqui, matei aqui, ó, o quadrado com a raiz, então sobrou quem lá? Sobrou o I. Raiz quadrada de 900, quanto vale? Raiz quadrada de 9 é 3, então aqui vai ficar 30, né? Raiz quadrada de 36 é 6, então a corrente que eu tô procurando, 36 por 6, 30 por 6 é 5 ampere. Tá aqui a corrente que eu tô precisando, que é exatamente essa aqui, ó, tá? E aí a gente é só continuar. Então aqui vai ficar 220 igual a R mais 36 vezes a corrente que é 5 ampere. Lembrando que a corrente que passa pelo resistor R é a mesma corrente que passa pelo aquecedor, tudo bem? Por isso que eu tô usando a mesma corrente. Muito bem, aqui tá multiplicando 5, vai passar dividindo aqui, olha. Então fica 220 dividido por 5, igual a quem? A R mais 36, certo? Aí é o seguinte, 220 dividido por 5, esse valor aqui vai me dar, é, quanto? 44, certo? Igual, né, 44 dá, né? Então aqui é R mais 36. E aí como tá positivo, passa negativo. Eu vou isolar aqui o R, né? Então o nosso R vai ficar 44 menos menos 36. Então o nosso R é 44 menos 36 dá 8. Bom, tá aqui, essa aqui é a nossa resposta, então vai ser a letra A. Beleza? Show! Então tá aqui, essa é a questão do CIS, tá? Do CIS da OEA, né? CIS de 2015. Beleza? Obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!